E hoje eu vou começar aqui por essa plantinha também, que é uma plantinha muito linda, vou deixar o nome aqui nos comentários porque eu não estou lembrando, mas é uma planta muito bonita, tem de várias cores, ela é muito delicada, ela parece uma grinalda de noiva, de tão bonita, de tão branquinha e é muito bonita, eu precisava mostrar porque ela floresce somente agora, no meio da primavera e depois não, aí só no próximo ano, ela vai ficar toda verdinha e só no próximo ano, porque ela floresce só uma vez. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, para você que está chegando a sua sida e você está no canal hastes e flores e hoje o nosso vídeo é para mostrar mais flores, hoje eu quero mostrar as rhododendron e também as azaleias, que é o tempo dela por aqui, que está muito bonitas, né? Que também só floresce agora no meio também da primavera, que a gente já está no segundo mês da primavera e está muito bonito, né? Eu já gostaria já de pedir para você, para você ir deixando aí seu like, para você comentar e para você que não é inscrito, se inscreva no canal, se você gosta de conteúdo como esse, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Então, como eu disse, a rhododendron, agora é a época delas, né? Que é uma planta aí muito bonita, muito linda, só floresce agora também, às vezes tem algumas que ainda florescem no outono, mas tem as azaleias também, que nós já vamos chegar ali, aqui é um canteiro que eu tenho, com essas meninas lindas, estão lindas essas garotas, muito bonita, também é uma planta de muito fácil cultivo, não gosta de sol pleno, ela de preferência meia sombra também, uma planta muito bonita aí, mas que não pode ficar também direto no sol quente, no sol pleno, né? Ou o sol da manhã, ou o sol da tarde. E aqui, essa é a azaleia, é uma azaleia muito bonita, tem uma cor maravilhosa, foi plantada em vaso, porque quando está muito sol, eu gosto de deixar ela na sombra, porque se essas flores aí tomam muito sol, elas não duram muito tempo, então, eu quero ficar olhando para elas mais tempo, mas é uma planta também aí, muito bonita, muito ornamental aí, para vasos em jardim, essa daqui está quase abrindo, é uma cor também muito bonita. Então, as azaleias, agora é a época delas também, da primavera, né gente? Então, eu estou aproveitando para mostrar, porque cada semana a gente tem uma espécie de floração diferente, né? Uma espécie de plantas diferente. As azaleias e as rhododendro, eu tenho certeza que você já conhece, mas eu gosto muito de mostrar as plantas daqui, porque são bem diferentes, tem plantinhas aqui, que no Brasil não tem, né? Então, tem muitas pessoas que gostam de ver plantas diferentes. E eu gosto muito de mostrar flores, porque eu sou apaixonada por flores, e eu sei que eu tenho muita gente aqui no canal também, que é apaixonada por flores. Uma delas é a Vale, a Vale lá de Jaraguá do Sul, né Vale? Um beijo, amiga! Tudo de bom para você, grande beijo mesmo! Muito obrigada por você estar sempre aqui no canal, prestigiando a gente, tá bom? Eu sei que você também é apaixonada por flores e sei que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Um grande beijo! Então, pessoal, eu sei que vocês devem estar pensando, ah, mas tá tendo vídeo todos os dias! Sim, gente, tá tendo vídeo todos os dias! Como vocês sabem, meu canal ficou aí quase dois anos parado, enquanto eu fazia tratamento. Eu não abandonei meu canal, eu não tinha condições mesmo de me dedicar. E aos pouquinhos eu tô tentando o máximo voltar à minha vida normal e tentar levantar também o canal. Então, eu tô postando, sim, todos os dias, pra aproveitar que agora é uma temporada boa, né? Que eu só posso fazer isso na primavera, verão. E no inverno a gente tem que ficar aqui dentro de casa, porque o jardim não fica bonito. E um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Tchau! Tchau!